Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Revival Club, nosso programa aqui do Dunamis para trazer conteúdo para abençoar a sua vida, mas também indicações dos livros que nos ajudaram a moldar e formar a nossa cultura. Nós acreditamos que livros podem te ajudar na sua caminhada com Cristo, então esse programa vai te ajudar a construir a sua própria bibliografia com ele. Meu nome é Isaac Félix e hoje nós vamos estar falando sobre um livro muito, muito especial. O nome desse livro é O Plano Mestre de Evangelismo, é esse livro aqui, do Robert Coleman. Se você quer entender o que de fato é o discipulado, cara, você precisa ler esse clássico, O Plano Mestre de Evangelismo, esse livro aqui vai mudar a sua vida, tá bom? Mas o que de fato é discipulado? A gente ouve muito essa palavra, especialmente você que é rato de igreja, né? Você que cresceu na igreja, você cresceu ouvindo falar de discipulado, ou assim espero, né? Porque o discipulado é fundamental na fé cristã. Mas muitas vezes a gente não entende muito bem o que ele é, ou se a gente entende mais ou menos, a gente não sabe pra que ele serve, ou qual é o objetivo final do discipulado. Às vezes a gente acha que discipulado é você estar inserido num pequeno grupo. E a gente fala que isso é uma rede de discipulado. Na verdade o que isso é, é o contexto pra facilitar o discipulado. Mas o discipulado verdadeiramente o que ele é, ele é o processo de levar alguém a ser cada vez mais parecido com Jesus. De forma bem resumida é isso. É quando você pega alguém que não conhece a fé, não conhece os preceitos da fé cristã, ou que precisa de ajuda na caminhada cristã, e você ajuda ela a chegar do ponto A ao ponto B. O ponto B sendo ser mais parecido com Jesus. Isso é o processo de discipulado. Agora, muitas vezes a gente olha pro evangelho, a gente não entende que o evangelho é um chamado ao discipulado. O evangelho é um chamado a ser como Cristo, a ser cada vez mais como ele. Não é à toa que você é chamado de cristão, pequeno Cristo. Então todos nós, pra sermos verdadeiros cristãos, precisamos estar envolvidos com o discipulado. Talvez isso te ofenda um pouco, né? Falar que não existe verdadeiro cristianismo sem discipulado. Porque muitos de nós, nós nos acostumamos a viver uma forma de cristianismo sem a necessidade de estar em um processo de discipulado. Seja sendo discipulado por alguém e também sem discipular outros. Nós nos acostumamos com o evangelho da multidão. E esse livro faz um papel muito interessante em dividir dois grupos que você encontra no ministério de Jesus. Que eram os discípulos e a multidão. A multidão, ela estava sempre lá, ela estava com Jesus, ela via os milagres, ela ia atrás dele. Só que ela não passava, ela não era convertida para o processo de ser um discípulo. E ao longo do evangelho, você vê que o convite de Cristo não é um convite para que você venha e fazer parte da multidão. O convite de Cristo é para que você seja um discípulo. Se você abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6, versículo 13, você vai ver que ao amanhecer, Jesus, ele chamou os seus discípulos. É um convite de Jesus. Ele vai atrás, você vê que Jesus, ele chama Pedro. Ei, larga tudo, vem e me segue. Ele está sempre convidando as pessoas para o processo de discipulado. Ele quer transformar a vida deles. Quer que eles sejam cada vez mais parecidos com ele. Você que está sendo discipulado, o processo de discipulado tem que levar a isso. E você que está discipulando alguém, você não quer gerar uma pessoa que ela seja igual a você. Você quer gerar uma pessoa que ela seja igual a Cristo. Está entendendo? Esse é o foco do discipulado. Agora, o discipulado verdadeiro, o discipulado para que ele seja eficiente, que ele seja eficaz, ele tem que acontecer nos moldes de Jesus. Nós não conseguimos aprimorar o discipulado de Jesus. Jesus, ele é o melhor no discipulado. Ele é o melhor discipulador. E é por isso que há mais de dois mil anos nós copiamos o método do discipulado dele. Jesus nos ensinou como que nós devemos fazer isso. E a maneira mais eficiente de ir discipulado não é simplesmente sentar a galera numa mesa, falar assim, é isso aí pessoal, nós estamos lendo aqui um livro junto, abre aí no capítulo tal, o que vocês aprenderam? Estou falando que isso não funciona de forma nenhuma. Mas o que mais transforma alguém de acordo com Cristo é o que nós chamamos de vida na vida. E é o que o Robert Coleman chama de associação. Jesus não convidava as pessoas para uma reunião de discipulado semanal. Por incrível que pareça, Jesus convidava eles para uma vida juntos. Ele falava, cara, é vida na vida. Você quer estar comigo? Então é um processo em que você está inserido na minha vida e eu estou inserido na tua vida. É um processo muito mais intenso do que simplesmente o fatídico, o famoso tempo de mesa, né? É muito maior do que isso, é muito mais profundo do que isso. O discipulado de Jesus é um discipulado em que a própria vida dele discipula as pessoas. Então quando nós pensamos em discipular, nós devemos entender que é mais do que simplesmente sentar e ensinar um texto bíblico. Isso faz parte, você está ensinando os preceitos da palavra, isso vai levar a pessoa a ser cada vez mais como Jesus. Mas melhor ainda do que ela ouvir o ensinamento da sua boca como discipulador, é ela ver esse ensinamento encarnado na sua vida. Isso traz muito mais linguagem, gera uma conexão muito mais profunda e gera um impacto muito mais duradouro. Em Atos capítulo 4, versículo 13, por exemplo, quando fala de Pedro e João serem interrogados, depois de tudo que eles tinham feito, eles estão sendo interrogados pelos líderes religiosos e eles estão falando sobre Cristo, eles estão falando e eles estão, cara, manifestando o DNA daquele que havia discipulado eles, que era Jesus. O processo de discipulado tinha sido efetivo. E a maior prova disso é como esse versículo culmina, que fala, que vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Nós olhamos pra eles e nós vemos o processo de discipulado bem feito. O processo de discipulado que não é só ficar sentado numa mesa, não é apenas criar uma barreira, nós somos os discípulos e eles são a multidão. Não, é um processo de discipulado bem feito. É onde você transpira Jesus, você exala Jesus por onde você vai, mas você não se contenta apenas em ser como Jesus. Porque se você de fato é como Jesus, você vai atrás de outras pessoas, pra levá-las a serem como Jesus também. Esse é o processo de discipulado verdadeiro, é um processo que não termina em você, mas na verdade ele se expande e se expande, até pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Que é a missão que o nosso mestre, o nosso discipulador, nos deixou. Esse é o processo de discipulado verdadeiro. E se você quer saber mais sobre isso, porque cara, isso aqui é literalmente só o começo, você precisa ler o Plano Mestre de Evangelismo de Robert Coleman. Eu quero deixar também aqui uma menção honrosa pra um livro que também fala muito sobre discipulado. É um pouco mais punch, é um pouco mais confrontador, mas é muito bom também, que é a grande omissão de Dallas Willard. Se você conseguir esses dois livros sobre discipulado, e você inserir eles aí na tua bibliografia com Deus, eu tenho certeza que você já vai entender muito sobre como o processo de discipulado funciona. E você vai ser um melhor discípulo e também um melhor discipulador, pois faz parte da nossa responsabilidade. É isso aí pessoal, mais um episódio de Revival Club, hoje falando de um clássico sobre discipulado, Plano Mestre de Evangelismo. Se você curtiu, deixa aqui a tua curtida aqui embaixo, comenta aqui também o que Deus tá falando com você, o que você tem visto no processo de discipulado que você tem vivido, ou ao seu redor na igreja. Não se esquece de compartilhar com as pessoas que Deus tá colocando no teu coração, e se inscreve no canal pra muito mais conteúdo, pra edificar a sua vida. É isso aí pessoal, que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio do Revival Club. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho